Tá querendo aprender a como fazer a primeira configuração desse carinha aqui? O Roku TV Express? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar todos os detalhes da configuração correta que você precisa fazer ao ligar esse dispositivo pela primeira vez. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo completo de como configurar esse carinha aqui, o Roku Express, tá bom? É um baita dispositivo, custo-benefício, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a configuração correta que você tem que fazer ao ligar esse aparelho, tá bom? Então, se você já gostou dessa proposta de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, o máximo de pessoas que você puder. E lembrando, caso você esteja vendo esse vídeo aí de curiosidade, você pode adquirir esse carinha através do link que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo pra você conferir mais detalhes. Sem mais delongas, primeiramente você vai remover o dispositivo da embalagem, fazer a conexão com a fonte e plugar ele na entrada HDMI da sua televisão, tá bom? E logo após você vai ver a seguinte tela, que agora a gente vai lá pra captura de tela desse carinha. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Roku Express, vamos fazer aqui a configuração inicial correta desse dispositivo, tá? Aqui nós já temos então pra selecionar o idioma, no nosso caso português, só clicar em OK. Agora ele vai escanear e verificar as redes que tem disponíveis aí perto de você, e também a sua rede Wi-Fi. Nesse caso, desse dispositivo, ele não é compatível com rede 5 GHz, apenas com rede 2.4. Você vai clicar sobre a sua rede, vai colocar a senha da sua rede, vai clicar e se conectar. Ele vai verificar a conexão sem fio e também se conectar à internet, como vocês podem conferir aí na tela, que ele já apareceu o pop-up de internet conectada. Agora é a atualização, ele fala que o seu Roku receberá uma atualização de software com a versão mais recente aqui do dispositivo, é só clicar em OK. Ele vai fazer o download e vai também fazer a instalação dessa atualização, e eu vou deixar vocês acompanhando todo esse processo que precisa ser feito, tá? Sempre deixe o seu dispositivo com a versão mais atualizada do sistema pra evitar bugs e muito mais, tá bom? Logo após aqui a instalação da atualização, ele vai reiniciar, ó, como vocês podem ver. Ele acabou de reiniciar e tá subindo o sistema do dispositivo novamente. Aqui ele fala sobre a detecção do tipo de tela, tá? Você pode clicar aqui em Detectar Tipo de Tela, e aí ele detectou, ó, Full HD e Proteção de Conteúdo HDCP 1.4. Você pode clicar aqui em Usar Automático, que aí ele mesmo vai definir qual dos dois tipos de tela ele vai utilizar aqui no dispositivo, tá? No caso, ele vai pegar automaticamente o tipo da sua TV. Clicou em OK. Aqui você pode mudar manualmente, eu vou deixar 1080p. E aqui é a parte de e-mail, tá? Insira o seu endereço de e-mail para receber um e-mail de ativação do Roku e começar a utilizar. Então você vai precisar digitar o seu e-mail aqui e vai precisar confirmar esse e-mail pra aí sim você começar a utilizar aqui o sistema do dispositivo. Clique aqui, digite o seu e-mail e clique em Continuar. Digitou o e-mail, clicou em Continuar, ele vai aparecer essa tela pra gente, ó, link de ativação de conta enviado para o e-mail que você selecionou, para o e-mail que você digitou aqui e já chegou o e-mail aqui na nossa caixa de entrada. Eu vou clicar agora em Ativar Dispositivo. E agora, gente, vocês não estão conseguindo visualizar aí, mas depois que você clica no link de ativação do e-mail, você precisa criar uma conta Roku pra dar sequência aí no seu cadastro, tá? Pra dar sequência pra utilizar o seu dispositivo. Você vai colocar nome, sobrenome, senha e confirmar que você não é um robô e pronto, você já vai conseguir criar a sua conta, seja através do smartphone ou através do computador. Outra coisa que vocês também vão precisar configurar aí dentro da criação da sua conta é uma configuração de pagamento, tá? Configurar o Roku Pay. Se você quiser configurar essa opção, você tem a opção de configurar, mas você tem a opção também de pular essa etapa que é o que eu recomendo pra você, tá? A menos que você queira comprar aplicativos dentro da loja da Roku, coloque as informações de pagamento. Se você não deseja, não tem necessidade de você colocar. Então, depois que você finalizou o cadastro, ó, ele já aparece isso na tela. O cadastro é bem simples, gente, tá? Você clicou no e-mail, você vai colocar os seus dados pessoais, se você quiser, você vai colocar as informações do seu cartão de crédito e pronto, ele já vai atualizar automaticamente aqui na tela do dispositivo com a sua conta totalmente logada e conectada, pronto pra você utilizar, tá bom? Ele adiciona por padrão alguns aplicativos, não são vários, mas alguns aplicativos ele já adiciona por padrão, mas você consegue baixar outros aplicativos também. Já apareceu aí, ó, tudo pronto. Basta clicar a setinha pro lado direito. E esse é um pequeno vídeo de apresentação, eu vou pular ele, clicou na casinha do controle, tela inicial e pronto, essa é a interface aqui do nosso Roku Express, tá? Aqui você tem os aplicativos principais, ó, que já vem instalados, né? Netflix, Prime Video, Telecine, YouTube, tem também atalhos. Aqui, adicionar canais, se você clicar, você consegue adicionar mais aplicativos, ó, tá? Vários outros aplicativos você tem disponível aqui. E sim, tem a Globoplay aqui nesse dispositivo, como vocês podem ver, tá bom? Então, consegue utilizar normalmente a Globoplay, consegue utilizar normalmente também o Disney Plus, tem também aqui o Disney Plus, ó, como vocês podem conferir. E o HBO Max também tem, tá? Deixa eu tentar localizar aqui pra vocês. E aqui está, ó, HBO Max, você também consegue instalar aqui nesse carinho. Então, é aquilo, gente, vários dispositivos, eles têm os pontos positivos e tem os pontos negativos comparado ao Fire Stick da Amazon, pra quem curte Globoplay. Esse dispositivo aqui é um grande diferencial que ele tem a Globoplay, mas tem outros também, como o Elsie Smart, o Realme Google TV 4K também tem. Então, aí fica a seu critério, tá? A interface é uma interface bem simples, bem intuitiva. É basicamente isso, só que você tem aqui na interface, tem aqui em cima as opções, ó, que você pode clicar, tá? Só clicando aqui no controle, ele já vai dar as opções pra vocês do aplicativo que você selecionou. Então, basicamente, é isso, ó. Aqui você tem pesquisar, você consegue pesquisar por aplicativos, canais de streaming, como Discovery Plus, Globoplay e esses outros aplicativos também. Tem aqui a tela de configurações, pra você definir rede, controles remotos, temas e muito mais. Tem a tela inicial, que é a tela padrão aqui, que a gente consegue assistir aos nossos aplicativos, abrir os nossos aplicativos instalados, tá? Eu vou abrir aqui a Netflix, só como exemplo. Versão mais atualizada da Netflix também, como vocês podem conferir. E tudo funcionando perfeitamente e configuração desse dispositivo feita, tá bom? Que no momento de gravação desse vídeo, esse dispositivo tá custando R$ 299,00. Gustavo, por esse preço, compensa? Na minha opinião, não compensa, tá? Você tem o Elsys Smart, que traz uma fluidez muito melhor do que esse dispositivo aqui, que você vai pagar na faixa aí de uns R$ 270,00, R$ 280,00. E, importante, esses valores variam, gente, tá? Variam da data de gravação desse vídeo. Caso você tenha interesse, eu vou deixar todos os links dos TV Box, que já passaram aqui pro canal, caso você tenha interesse em conferir mais detalhes. Mas por esse valor de R$ 299,00, não compensa você adquirir o Roku, tá? Ele já chegou a valor de R$ 199,00 à vista em promoções da Amazon. Beleza? Mas aí fica a seu critério. O intuito desse vídeo é trazer aqui pra você como fazer a configuração inicial nesse dispositivo. Então, configuração feita com sucesso, dispositivo 100% funcional. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like. E não se esqueça também de comentar muito aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alonso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma